Olá pessoal, e hoje faremos o Dry Martini de Kingsman, porque o Vesper Martini do James Bond pode ser considerado um drink por si só, e hoje focaremos no tradicional. Com apenas dois ingredientes, o Martini é tão fácil de fazer que vale a pena falar um pouco mais sobre cada parte. O que torna o Martini seco é a proporção de gin para vermute. Quanto mais vermute, mais molhado o drink. Eu lhes apresento... Pois é, isso aqui é apenas uma marca de vermute chamada Martini. Já que estamos fazendo um Dry Martini, vamos adicionar apenas uma colher ou 5ml de vermute branco. Em seguida, duas partes, ou 60ml de gin, bem gelado. Martini é basicamente só gin, e para deixar o mais suave possível, queremos tudo congelando. Agora, ao maior erro cometido por James Bond, vamos mexer nosso Martini. Não bater. Bater um drink como esse faz com que ele seja muito diluído, e queremos sentir o botânico do gin junto com o vermute. Vamos servir num copo saindo do freezer. E decorar com uma azeitona ou casca de limão. E aqui está o Dry Martini. E aqui está o Dry Martini.